Este vídeo é um oferecimento de Nova Era Games, jogos em mídia física e digital, links na descrição. Pichal.com.br, os melhores computadores do mundo, com os menores preços do Brasil. Sam I Am. Fala galera, estamos aqui com vocês e bem-vindos de volta no Arco Survival Evolved. Olha quanta gente aqui, me visitando hoje cara, não pararam de vir pra cá. Ah, vocês moram onde, hein? Eu moro no norte do ano 2. Ah, que frio cara, não quero. É vocês. Eu acho que é drone, o norte. Ah, o sul é bom, o sul é bom. Doitado do norte, claro que é do norte, olha a sua roupa aí. Que frio. Eu tava na Neste, nós tava procurando o Pteron lá, mas tornei o meu nível. O Becker acabou caindo, o internet caiu aí. É, eu acabei vendo um, avisei cara. Não sei que é complicado eu achar. É, nós tava indo mesmo. Mas era nível 12, né? Melhor que nada, velho. É. Cadê os gigantos? Não tô vendo nenhum. É, melhor. Se quiser tomar água, fique à vontade. É, esse aqui parece tamol. Pera, tira a dor de cabeça, esse aqui. Parece tamol. Amigo, acabou de matar um menino aí? É, agora o céu parece tamol, cara. Ó, com óculos e tudo, velho. Ah, essa aí medusa veio até aqui pra falar que é menina, tá? Ó, viu? Seu fake, tá vendo? Esse aí é menina de verdade, não é com você. Fake. Ó, meu nome é Jéssica, tá? Só pra ficar claro. Tá bom, Jéssica. Já acabou? Ah, meu Deus. Eu tô sofrendo muito, amor. Mas vocês vão ter uma emoção da vida. Daqui a pouco passa, daqui a pouco passa. É, é a música, né? A Jéssica tá louca, é... Oi? Não ouvi. Daqui a pouco passa, eles vão parar de... Vão esquecer de vocês. Vão esquecer da Jéssica. É difícil, né? Mas é massa. Um dia eu visito vocês aí no sul. Não entendi. Um dia eu vou visitar vocês aí no sul. Entrou um carinha na sua casa, velho. Não, tá aberta pra todo mundo aí. Coitado. É a excursão, não é o céu. Quer visitar lá? Mas eu passo o nome aí, viu? Do servidor, viu? Antes de sair. Vamos roubar tudo. Cara, 178 flechinhas em você, hein, cara. Você vai dormir até a eternidade, cara. É, mas você não tem amigo lá fora esperando. Ah, não vai. Ah, que traio. Foi um prazer conhecer vocês todos. Falou, cara. Boa viagem. Falou, cara. Beleza, beleza, cara. Mandou sim. Falou, bom. Falou, falou. Tá fechando a excursão, tá? Ah, fechei, fechei. Não entendi. Não, ainda vai postar vídeo hoje de ar aqui de novo? Não, só amanhã de manhã. Ah, amanhã é meio-dia. Nossa, cara, para eu! É que é um frito amanhã. E aí se você doma o novo bichinho lá, será que é pra você? Ah, sim, valeu, cara. Falou, seno, não tem mais. Qualquer hora de sentar, eu tô... Beleza, quanto? Beleza. Mas é muito raro de dar. Hein, seno, tô pensando em começar a gravar vídeo agora. Tipo, tô gostando bastante, já tô com 800 horas de jogo e um pessoal tá conhecendo, sabe? Aí eu tô meio inspirada aqui, vou ver se compro um computador novo, sabe? Pra ver se roda e tal, e começar a fazer uns vídeos. Acho muito mais. É bom. É bom começar, é quando começar, me avise aí o canal aí. Qualquer coisa pra tomar bicho, pá, só me chame. Chamo sim, cara. Eu aviso sim, você pode adicionar na Steam ou não? Não, na Steam não posso porque tem vários amigos youtubers aí, complica pra mim. Aham. Não, relaxa então, beleza. Pelo menos você tem um e-mail aí no canal aí. Ah, tá, tem e-mail? Tem, só era no sobre do canal, vai tá lá o e-mail. Tá, tem. Eu tô aqui no servidor também, qualquer coisa. Tá, tá, beleza então. Valeu. É nóis. Eu jogo aqui desde o começo do servidor lá com o Marlon e tal, eu conheço todos eles. Ah, tá. E quando eu fiquei sabendo que você tava aqui, eu achei muito bacana porque eu já acompanhava os vídeos da Dorflex. Ah, legal. Era aqui, Dorflex. Aham. Tadinha. Gostava dela. Fazer o quê? Faz massa dos seus vídeos que eu acho que você deixa o vídeo engraçado, sabe? Tipo assim, a gente dá risada até com os nomes dos bichos, sabe? Eu acho muito bacana nisso. Eu admiro os seus vídeos porque não tem tipo palavrão nem nada. E criança, né, pode ver o vídeo de boa, assim. Eu acho muito massa. Eu admiro isso. Obrigado. Obrigado mesmo. Obrigado pelo carinho de todos aí, vocês. Tchau, tchau. Todo mundo aqui, ó. Doido pelo céu. Ai, cadê o SEM? Cadê o SEM? Nossa, eu vou... Estou morrendo de calor aqui. Fala aí, os seus... Nossa senhora. Um dia eu visito vocês aí. Tem que arrumar comida aí. Faz igual chama-falso, só que não tem comida em casa. SEM, eu acabei de arrumar o pinteiro albino, mano. Pensando que era 120, ela é gordosa aí do lado. O quê? Falou. Eu pensei que era um pinteiro albino, sei que vídeo. Só que é um pinteiro albino, leve ou 12. Ah, tá. Falou, galera do norte. Falou, até mais aí. Falou, até mais. Abraço. Falou, cara. Falou, cara que morreu pro amigo. Chamou sim, cara. Seja feliz. Seja feliz. Manda um salve lá no vídeo, fazendo um favor, se vocês puderem. Manda um salve lá no salve. Tá bom. Então, beleza. Obrigada, Sam. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Jéssica. Já acabou? Ui, acabou. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Ai, cara. Que diversão, velho, com esses inscritos. Bom, agora vamos voltar ao sério, galera. Seguinte, eu ganhei bastante coisa dos inscritos, mas esses portões aí foi só aqueles que vocês viram no vídeo que eu tive que trabalhar muito pra fazer esses portões aí. Deixei mais espaço aqui pra cá, pra não ter aquela aglomeração de dinos no mesmo lugar. Agora eu vou buscar um rex, que eu tô afim de pegar um rex. E bora lá. Ganhei bastante narcotics. Ganhei bastante narcotics, balas. Ah, deixa eu pausar aqui e guardar. Guarda aqui. Depois a gente sai. Não precisa de balas normais. Temos bastante balas de dardos. Balas não, dardos. Vamos embora. Aumenta a speed. E vamos procurar um rex nível alto. É mais que 100. Coisa mais que 100 eu pego. Tudo aqui é mais que 100. Eu não quero ir pro frio. Eu sei que no frio tem bastante rex. Vou dar uma verificada. Aqui não vai ter. Aqui não vai ter que eles tem giganto e tanto. Giganto e tanto. Ou talvez uns pinos, né? Se a gente achar uns pinos. Eu acho uns pinos bonito, cara. Eles vão achar uns pinos. Eles vão achar que eu te imitei, velho. Ah, nível 76 os pinos, cara. É bom, é bom. Não, é ruim não. Espera aí. Vamos pegar os pinos. Pousa, maluco. Pousa, maluco. Ai, 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 ai. Ah, industrial, cocô. Industrial. Cocô industrial. Fala aí, mosquito lixo. Deixa eu pousar aqui. Vamos, espino. Ei, fica aí, cara. Não ataca o espino. Tô com medo de ter mosquitos querendo atacar ele. Espino! Toma aí. Vem, espino. Espino! Espino, dá bola pra nós aí, cara. Não vem ele, não vem ele, galera. Ele tá falando com o speed aqui. Speed. Capitão, speed. Toma aí. Vem cá, espino. Ele não vai morrer em água, cara. Sai daí, espino. Espino! Tá procurando onde que tu vindo os tiros. Vem, espino. Cara, não quer vir, cara. Ele tá atrás da... Dos peixes, cara. Não quer nem saber. Vem, espino. Cara, não, larga a mão dos peixes. Sai daí. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Caraca, ele corre pra caramba. Ele corre pra caramba. Ai, 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 ai. Nossa senhora, ele corre pra caramba mesmo. Ow, 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 ow. Calma, calma, calma. Fica bugado aí. Aí sim tá bom. Não consegue subir, né, espino? Espino. Espino. Não consegue subir, né? Toma aí. Vai, você bateu em mim, cara? Tô pesado, tô pesado. Não vou conseguir me carregar, não. E aí, galera. Nosso espino, velho. Espinosauros. Vem, prato. Espinosauros. Que isso, cara? Tô falando de japonês, né? Caraca, ele ficou nervoso. Boaço. Tá querendo bugar, é um negócio aqui. Toma, toma na bunda. Ai. Deita aí, maluco. Supinosauros. Vermelho. Ei, ei, ei. Não tenta bugar de novo, não. Não tenta bugar de novo, não. Fica aí. Fica aí que tu tá bem. Olha na bunda aí, ó. Flechinha na bunda. Flechinha na bunda. Dormiu, dormiu. 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 Levanta muito rápido, né, cara? Tchau, 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 tchau. Peraí. Dá uma dose pra ele aqui. Remédio do tio Edson. Fica dormindo, cara. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Se eu já paro aí pra você, já volto. Aí, os fãs do Spino aí, ó. Opa! Achei minha vítima. Ê! Não vai bater em mim, não. Ai, ai, ai. 64, né? Ai, ai, ai. Que pena, coitado. Carne com machado, galera. Carne com machado. Não, carne com picareta, mentira. Ixi. Ixi. Spinosaurus. Tô chegando. Nossa, bonito, hein? É bonito o Spinosaurus, né? Esse Spinosaurus é bonito, galera. Organiza tudo com o A. Você organiza tudo e você vai apertar T. T, 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 T. Come aí, Spinosaurus. Spinosaurus. Come aí. Não tá com fome. Ele tava comendo peixe também, né? Esse maluco. Drogado. Nossa, ele não tá nem com um pouco de fome, velho. Como assim, cara? 380... É, 380, certinho. Vai comer uma. Come, come. Não? É, tem alguma coisa errada. É, não. É 70. Foi 30 e 20. É 70, galera. Tô errando os cálculos aqui. Desculpem o erro. Espinossaurus. 76. Aí, aí. Come, 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 come. Come. Boa. Ah, vai demorar um pouco, hein, galera? Vai demorar um pouco. Mas ele tá acordando... Nossa, esse maluco... Tá tentando acordar rápido, velho. Dorme, dorme, dorme. E aí, já peguei. Tô pegando aqui. Bonito, né? Parece o... Tava procurando um, né? Ah. Nível mais alto. Ah, eu pego qualquer um, velho. Depois eu procuro um mais alto. Sim, sim. É melhor pra conseguir. Precisa de alguma coisa? Narcótico ou algo do tio? Não, não. Tem um aqui. De boa. Tô perto de casa também. Porque a coisa... Tô lotado, né? Valeu. Nossa, o cara... O cara acorda rápido, velho. Vamos lá. Os rex tudo lá no norte, né? Só os pinos que não sei onde que fica, cara. É... Nós já pegamos quatro rex lá no norte. Ah, tá. Tem nível alto lá? É, mesmo aqui lá. Oi? Tem nível alto lá? Tem, tem. Nós pegamos quatro, nível maior que tem. Ah, show. Tem bastante rumo. Tem as águias. É bom de morar lá. Não, morar não, né, cara? É só pegar lá e voltar. Morar lá não. Eu faço a roupa de gê. Não, não. Eu não gosto do frio, cara. Aquele barulho chato aí. Melhor. Agora ferrou. E... Bom, deixa eu ver, deixa eu ver como que tá a comida dele. Ei. Spinosaurus, conversa comigo. Cinco minutos. Já tá bom, tá bom demais. Cinco minutos, vou pegar mais. Bom, galera. Quando eu tiver quase pronto, eu volto. Qualquer coisa, assim, esquisita, eu volto também. Bom, galera. Acho que já tá quase, hein. Tá quase, hein. 73? Acho que é a última, hein. Se não for a última, eu vou ter que correr lá buscar mais. Vai, 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 vai. Vai, cara. Aê! Tem uma de Spinosaurus. Beleza, vou chamar ele Fox. Fox. Vai, agora bora pra casa, maluco. Vamos lá. É por aqui, ó. Vou te ensinar onde que tu errou. Era pra subir por aqui. Viu aqui? Ia subir e me alcançar. Nossa, Spinosaurus. Spinosaurus. Vem, Rex. É, Fox. 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 Bora lá, Fox! Agora eu vou ter que tunar ele, hein. Agora tá na hora de tunar ele. Fox, tu tem espaço. Pode ver que aqui, né. Que boa, cara. Vem, vem. Entrei, entrei. Cheguei. Aê, rapaz. Bem-vindo. Fox. Olha lá. Fox. O que tem as cores da raposa, né, galera? Tipo, laranja com branco. Né? Vou fazer uma cena do Spinosaurus. O que vai ser feita na smith, né? Spinosaurus. Silica. Ah, eu tenho. Erride. Eu tenho. Ah, os inscritos me deram hoje. Sorte, né? Não vou ter que ir lá no norte, no frio. Já vou fazer Spinosaurus. A maioria das coisas que vocês estão vendo aqui ganhem dos inscritos. Minus os portões. Me remonte. O que eu fiz? Spinosaurus. Tu. Fokusu. Fokusu. A gente tá falando em japonês, né, galera? Sotaque japonês. É a mandinha. A mandinha é do Japão. Agora temos comida pros convidados. Churrasco tem. O que eu tenho que fazer mesmo, cara? Pra deixar pros bichinhos? Vamos passar com o Spinosaurus. Fokusu. Quem tá adicionando o su no final, cara? Nossa senhora. Yeah! Que pena que não grita, né, cara? Ele não tem grito igual o Rex. Ah. Tá maluco, maluco. Olha isso. Que lindo, Spinosaurus. A gente tá saindo de noite. Eu não trabalho de noite. Nossa senhora. O cara boca, velho. Spinosaurus. 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 Ah, os caras não sabem quem eu tenho no Spinosaurus. Ele não me reconheceu. Hehehe. Então eu entrei na minha Spinosaurus, galera. Nossa. Fica na boca, velho. Tá. Por aqui não. Por aqui. Por aqui. Por aqui tá cheio de girafa, de... Não tem mais o spawn dos brontos, galera. Tem muita casa agora aqui. Aí não tem mais spawn de... Peraí. Ah, agora sim. Arrumei a altura do microfone. Ó, a stamina boa, hein? Power Stamina. É preso de um sapo agora, galera. Sapo. Toma aí. Você é, comi um dilo e ele upou, cara. Nossa senhora. Que loucura, velho. Dilo. Vou comer tudo e deixar nada. Come, come. Matar tudo e deixar nada. RAPTURU! Tchuu. Que que é isso, cara? Não tô entendendo. Uchuuu. É só RAPTURU, cara. RAPTURU. Tchuu. Ah. RAPTURU, Tchuu. Tu não sabe... Tu não sabe... Imitar a japonesa. Sanguinanuru, Tchuu. Sanguinanuru, Tchuu. 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 Que medo, cara. Toma, o que é o Beelzebubu? Oh. Beelzebubu, Tchuu. O Beelzebubu... O sapo come carne. Sapo, Tchuu. Prime. Prime também. Prime funciona com isso. Primeiro, Tchuu. Quem que tá incomodando a gente aqui? Ah, os mosquitos. Malditos mosquitos. Malditos mosquitos. Ó. Tô upando nas costas de vocês, seus lixos. Opa, um pouco, mele. Dá mais. Tem quatrocentos. Cinquenta. Tchuu. Oh, Amanda. Não tô zoando o sotaque japonês. Achou... Achou bonito o sotaque japonês. Tchuuu. que merda Dudu, uma cobra cobra do Tumchirmos o que que foi? ta indo de que cara? cobra do Tumchirmos é, ele ta funcionando, é Tumchirmos Tumchirmos Coloca o... Nossa, então... Nossa, matei umas 60 mosquitos, cara Mata logo Nossa, eu pei 3 níveis, cara Vamos lá, cobra Ai, eu tô feliz, galera Com o Spinosaurus Não tem tanto, cara Esse acabou, Spinosaurus Acabou O Spinosaurus nada Então vambora É um sapo, um sapo, um sapo Será que eu pego ele? Calma aí, sapo branco Sapo branco, eu tenho Eu só... Brinco ele pra casa Sapo branco Ai, 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 piranhas Ah, vem cobra Vamos aí, calma Espera, sapo ruptu Apu! Não cai, não cai Tá me trolando, hein, sapo Sapo vinte Nossa Não é que é sapo branco Ai, 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 fica ai, fica ai Sapo branco Nossa, ele não para de nadar Esse lixo Cuaca Cadê ele? Cuaca Ai, ai, ai Não, não morde ele, não morde ele Matou? Foi mexer com o Spinosaurus, cara Tá maluco? Você fica maluco? Opa, Crocodilo Crocodilo Tchau Crocodilo Isso, que eu quero Queria mesmo uma girafa forte, cara Eu vou subir aqui pra te arrebentar Vem todas as girafas Vem, vem, vem Não, que tal Sapo bich O que que faz esse barulho? Ahn Parece que tá morto Não Toma ai um piranha Bicho Vem, vem Vem, vem Sapo Seguei no terreno de versão do Do Spinos, cara Embaixo da água Ele dá rei na água, cara Ele dá rei na água, cara Mas tá pesado, cara Ele peguei muita carne Vamos jogar um pouco Nossa, e muita carne, velho Ah, quero saber Vou pegar um pouco e jogar tudo o resto fora Nossa, até travou aqui, velho Tanta carne que ele jogou fora Olha lá, mais uma girafa aqui, cara Ah, já foi pro sapo Sai daí Sai daí Sai daí, cara Por favor Uia Cadê o sapo? Tô escutando o sapo por aí Uia Uia Oi, que que tá acontecendo? Que que aconteceu? Ahhhh Travadona, galera Opa, sapo Sapo feio Sapo feio, cara Sapo feio Tá um doze, cara Tá me atacando minha mãe, M достágua Opa, Crocodile! Crocodile! Calma ai Crocodile Você vai morrer cara, você vai morrer Eu não preciso de você mesmo Tô precisando de Prime mesmo? Cuidado com o sapo Das Prime ai cara Cara, tô vendo um bicho chegando de lá atrás cara Não sei o que que é velho Não sei se é alguém Eu vi uma coisa se mexendo bem feio lá atrás Tá com fome sapo Come, come, come Tá quase já Ih, um Spinosaurus! Um outro Spinosaurus! 24 Não, não quero Ainda tô com fome ainda cara Que derrota Boa sapo Sapo O nome do sapo é sapo Tô com fome cara Sapo Que que a gente faz cara? Pegar outro... Digan... Spinosaurus? Vamos pegar outro Spinosaurus lá Só pra ostentar Nível 12 cara Nível 12 Nível 12 até eu consigo matar né Oi Spinosaurus! Não me atacou Spinosaurus Ah, me atacou Spinosaurus Eu sou ferroso Se ferroso Spinosaurus Tchau O erro da sua vida foi esse cara Podia ter crescido com a gente De boa, cadê o sapo? O sapo daqui Mas isso ai galera Hoje foi episódio pra pegar o... A gente viu os inscritos ai Foram muito legais Me ajudaram bastante Vendo bastante coisas Eu agradeço muito E foi... Eu não sei onde que eu to agora E foi... Pra pegar os Spinosaurus Poxu! 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 Cara, to matando sei lá o que... Que... Que que isso que ta me matando velho? Então se você gostou Não esqueça de deixar seu like Deixar seu comentário também Se você ta aqui no servidor também Que que é o servidor? O nome do servidor é esse aqui ó Hummm... Aqui aqui GS Brasil DX PVP Pode entrar lá Com a minha volta Para te o frós Eu já não sei Zvi danha Be happy Drink vodka Falou abraço e... Drink vodka be happy Seja feliz Tchau Tchau Tchau